Neste documentário, exploramos o Pantanal, a maior planície alagada do planeta, e um dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade. A cada ano, essa vasta área se transforma com as cheias, criando um habitat único para inúmeras espécies de animais e plantas. Vamos conhecer de perto a vida selvagem que prospera nessas águas e planícies, desde os majestosos jacarés, até a rarar azul. Descubra como o ciclo das águas molda a vida no Pantanal, e a importância desse bioma para o equilíbrio ecológico. Em um canto intocado da América do Sul, um dos maiores tesouros naturais da Terra se revela. Esta é a vastidão do Pantanal, um reino de águas e vida, onde os ciclos da natureza ditam o ritmo de cada estação. Espalhado pelas fronteiras do Brasil, Bolívia e Paraguai, o Pantanal cobre mais de 150 mil quilômetros quadrados. Uma área maior que muitos países. Aqui, na confluência dos estados brasileiros de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a natureza encontra sua expressão mais selvagem. Este vasto ecossistema de planícies alagadas, abriga uma diversidade de vida que o coloca entre os biomas mais ricos e complexos do planeta. Todos os anos, as águas dos rios Paraguai e Cuiabá transbordam, transformando esta região em um mosaico de pântanos, lagoas e ilhas flutuantes. Reconhecido internacionalmente, o Pantanal foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. Este é um dos maiores reservatórios de água doce do mundo, regulando o clima, alimentando ecossistemas distantes e sustentando comunidades locais que, há séculos, aprenderam a viver em harmonia com as inundações e secas que definem este bioma. Este é o Pantanal. Uma terra de contrastes, onde a vida prospere em sincronia com as águas, e onde cada ciclo traz renovação e desafios. Uma joia natural, fundamental para o equilíbrio da terra. Estamos nos aproximando silenciosamente. À nossa frente, camuflada entre as sombras, surge a rainha deste território. A onça-pintada. Seus músculos ondulando sob a pelagem dourada manchada de preto. Este é o maior felino das Américas, e o predador supremo do Pantanal. A onça-pintada, com suas garras afiadas e uma mordida poderosa capaz de perfurar o crânio de suas presas, domina o ecossistema. Ela caça com precisão, usando a força das águas e a densa vegetação a seu favor. A onça vai sumindo por entre as árvores, e a câmera se move para uma área aberta, onde um tamanduá-bandeira caminha com sua longa cauda balançando no ar. O tamanduá-bandeira é encontrado em todo o Pantanal. Com suas garras imensas, ele escava o solo em busca de copins e formigas. Apesar de sua aparência tranquila, o tamanduá pode ser um adversário feroz e ameaçado. O tamanduá-bandeira é conhecido por carregar seus filhotes nas costas. Logo após o nascimento, o filhote se agarra ao dorso da mãe, onde permanece durante os primeiros meses de vida. Essa posição é vantajosa, pois oferece proteção e transporte enquanto a mãe busca alimento. Nas águas silenciosas, espreitam os antigos moradores do Pantanal. Os jacarés. Estes répteis, que podem chegar a mais de três metros de comprimento, reinam nas lagoas e canais. Pacientes, eles esperam por suas presas, peixes, aves e pequenos mamíferos, com a calma de predadores que governam este reino há milhões de anos. O jacaré do papo amarelo, Caimula tirostris, é uma espécie comum no sudeste do Brasil, mas também pode ser encontrada em algumas áreas do Pantanal. Um pouco menor que o jacaré do Pantanal, essa espécie se caracteriza pelo focinho mais arredondado e pelo comportamento mais reservado. Geralmente, prefere habitar ambientes de água doce, onde se oculta nas águas turvas e entre a vegetação densa, mantendo uma postura mais discreta. Acima de nós, nos céus, vemos a dança elegante do Tuiuiu, o símbolo do Pantanal. Com soplumagem branca e uma envergadura impressionante de até dois metros e meio, ele se destaca contra o céu azul. Este gigante das aves constrói seus ninhos em árvores altas, onde observa as águas em busca de alimento. O Tuiuiu é uma espécie que vive no Pantanal durante grande parte do ano, mas realiza migrações sazonais. Ele é uma ave migratória, o que significa que, ele habita o Pantanal durante a época de chuvas de novembro a abril, quando a área está mais alagada e oferece abundância de alimentos. No entanto, ele migra para outras regiões durante a seca, que acontece entre os meses de maio e outubro. A anta, o maior mamífero terrestre do Pantanal, surge entre a vegetação. Seu porte imponente a torna inconfundível. Apesar do tamanho, ela é uma criatura pacífica, vagando solitária pelas florestas e campos alagados, à procura de frutos e folhas. Agora, nossos olhos se voltam para uma criatura rara e misteriosa. O Lobo Guará, com suas pernas finas e longas, é o maior canídeo da América do Sul. Ao contrário de outros lobos, ele é um caçador solitário, vagando por grandes áreas em busca de pequenos mamíferos, aves e, surpreendentemente, frutas. Esta dieta variada o torna um importante dispersor de sementes no ecossistema. Apesar de sua aparência esguia e comportamento tranquilo, o Lobo Guará está sob ameaça. A perda de habitat e o avanço da agropecuária reduziram seu território, forçando-o a se detectar a novas pressões. Ele é um símbolo não apenas da beleza, mas também da fragilidade da vida selvagem do Pantanal. Lá no alto, o olhar penetrante do gavião belo domina a paisagem. Este predador voador tem uma visão tão aguçada que pode detectar pequenas presas a quilômetros de distância. Seu voo é silencioso e mortal, uma verdadeira força da natureza no reino aéreo. As margens das lagoas são o território das garças e maguaris. Com suas pernas finas e movimentos graciosos, essas aves pescam pacientemente nas águas rasas, buscando pequenos peixes e insetos. Entre os muitos habitantes alados do Pantanal, o Cabeça Seca se destaca com seu voo elegante e plumagem distinta. Sua presença é um lembrete da diversidade de aves que fazem deste lugar um paraíso para observadores. Entre as árvores e folhas caídas, avistamos os coatis. Sempre em grupo, esses pequenos exploradores percorrem o Pantanal em busca de alimento. Com seu faro aguçado e comportamento social, os coatis são verdadeiros especialistas em encontrar frutas, insetos e pequenos vertebrados. Suas longas caudas eretas servem quase como bandeiras, ajudando o grupo a se manter unido enquanto exploram as matas. Embora pequenos e aparentemente inofensivos, os coatis desempenham um papel vital no ecossistema do Pantanal. Ao se alimentar de frutas e pequenos animais, eles ajudam a controlar a população de insetos e também dispersam sementes, contribuindo para a regeneração da vegetação. No coração das florestas pantaneiras, encontramos o discreto, mais belíssimo Surucuá. Suas cores vivas contrastam com o verde das folhas, e seus chamados suaves ecoam pela mata. Uma joia entre as árvores. O Pantanal vive e respira em sincronia com as águas. Aqui, o ciclo da natureza não é apenas uma mudança de estações, é uma transformação profunda que afeta a cada criatura, cada planta, e até o próprio solo. A cada ano, as águas dos rios Paraguai, Cuiabá e seus afluentes transbordam, inundando mais de 80% do Pantanal. O bioma se transforma em um imenso mosaico de lagoas, rios e ilhas temporárias. É um espetáculo de renascimento, onde a vida ressurge das águas. Durante a cheia, o Pantanal se torna um paraíso aquático. A explosão de vida é impressionante, cardumes de peixes nadam por entre as árvores submersas, enquanto aves migratórias chegam aos milhares, encontrando fartura em cada esquina. Jacarés deslizam pelas águas em busca de suas presas, e as áreas secas se tornam um passado distante. Mas à medida que a estação seca retorna, o ciclo começa de novo. As águas recuam lentamente, deixando para trás solo fértil e novas oportunidades de sobrevivência. Os animais se adaptam, buscando refúgio nos riachos restantes, enquanto a vegetação explode em cores, alimentada pelos nutrientes deixados pelas águas. Há séculos, o Pantanal não é apenas um lar para a vida selvagem, mas também para um povo resiliente que aprendeu a viver em harmonia com os ritmos das águas. Os pantaneiros, como são conhecidos, fazem parte dessa paisagem única. Essas comunidades ribeirinhas e tradicionais vivem do que a terra e as águas oferecem. São pescadores, criadores de gado e artesãos, que compartilham uma profunda conexão com o Pantanal. Para eles, a cheia não é um obstáculo, é uma parte essencial da vida. Eles moldaram suas tradições e costumes ao redor deste ciclo, desenvolvendo um conhecimento íntimo do ecossistema. Além do trabalho, os pantaneiros celebram suas raízes com festas e rituais que refletem o espírito da terra. Entre eles, a música e a dança ecoam pelas planícies, numa expressão de resistência e gratidão à natureza que o sustenta. Mas nem tudo no Pantanal é preservação e equilíbrio. Este santuário natural enfrenta ameaças sérias e crescentes. O desmatamento, as queimadas, o avanço da agropecuária e as mudanças climáticas estão colocando em risco a maior planície alagada do planeta. Todos os anos, incêndios de grandes proporções devastam enormes porções do Pantanal, muitas vezes causados por práticas humanas descontroladas. A vegetação, os animais e até os ciclos das águas sofrem com essa destruição. O que era uma terra de abundância está se tornando, cada vez mais, uma paisagem marcada por cicatrizes. Mas, em meio a isso, há esperança. ONGs, cientistas e as próprias comunidades locais estão unindo forças para proteger o Pantanal. Projetos de restauração de áreas degradadas, combate a queimadas e preservação da fauna ameaçada são exemplos de que é possível reverter o caminho da destruição. O Pantanal não é apenas um patrimônio do Brasil. É um tesouro do mundo. Assim como as savanas do Seringuete e as planícies alagadas dos Everglades, o Pantanal desempenha um papel crucial no equilíbrio ecológico global. Suas águas contribuem para o ciclo hidrológico da América do Sul, alimentando rios e ecossistemas distantes. Sua biodiversidade é uma garantia de resiliência em um planeta em mudança. Cientistas estudando o Pantanal e de turistas maravilhados com a vida selvagem. Proteger o Pantanal é proteger um dos maiores reservatórios de vida e água doce do mundo. Ele não é apenas um habitat para animais raros ou uma paisagem de tirar o fôlego, ele é uma peça-chave para o futuro de nosso planeta. O Pantanal é um lugar onde o tempo parece parar, onde a natureza segue o ritmo que sempre conheceu, ignorando as pressões do mundo moderno. É um espaço de vida, de renascimento e de conexão profunda com a Terra. Mas sua sobrevivência está nas mãos de todos nós. Proteger o Pantanal é um compromisso que ultrapassa fronteiras. É uma promessa de preservar o que há de mais precioso, a vida em sua forma mais selvagem e pura. Enquanto os ciclos das águas continuarem a fluir, haverá esperança. E cabe a nós garantir que o Pantanal, e todos os seus habitantes, tenham um futuro. Porque no fim, o destino deste paraíso, também é o nosso. Nas águas escuras e sinuosas do Pantanal, a sucuri, uma das maiores serpentes do mundo, desliza de forma silenciosa e furtiva. Esta imensa cobra pode ultrapassar os oito metros de comprimento e utiliza sua força descomunal para capturar presas como capivaras, jacarés e até peixes. Apesar de sua aparência temida, a sucuri raramente representa perigo para humanos e desempenha um papel importante no equilíbrio do ecossistema, controlando a população de outros animais aquáticos. As lontras do Pantanal são ágeis e brincalhonas, exibindo sua habilidade de nadar nos rios e lagos da região. Com seus corpos hidrodinâmicos e pelos densos e impermeáveis, elas passam grande parte do tempo caçando peixes, que são sua principal fonte de alimento. Além de sua agilidade, a lontra é conhecida por ser uma excelente mãe, cuidando de seus filhotes com muita dedicação. Sua presença indica águas saudáveis, sendo um importante indicador da qualidade ambiental do Pantanal. O tecelão do Pantanal, é uma pequena ave que encanta pela sua habilidade de construir complexos ninhos. Suas obras-primas são elaboradas com capim e galhos, criando estruturas seguras nas copas das árvores ou em vegetação alta, longe de predadores. O canto do tecelão também é característico, ecoando pelos campos alagados, e sua presença abundante reforça a biodiversidade aérea dessa região. Seu comportamento social e cooperativo é um espetáculo à parte no Pantanal. O jabuti, um dos répteis mais emblemáticos do Brasil, também encontra refúgio no Pantanal. De hábitos lentos e pacíficos, ele pode ser encontrado vagando tranquilamente por áreas secas, à procura de frutas caídas e vegetação rasteira. Sua longevidade e resistência são notáveis, com alguns exemplares vivendo por mais de 50 anos. Além disso, o jabuti tem uma importância cultural e ecológica, sendo símbolo de paciência e sabedoria nas histórias populares e parte integrante do equilíbrio ecológico local. O falcão peregrino pode ser encontrado no Pantanal, mas ele é um visitante migratório. Esta ave de rapina tem uma ampla distribuição global, e é conhecida por realizar longas migrações. No caso da América do Sul, os falcões peregrinos que aparecem no Pantanal, geralmente vêm da América do Norte, fugindo do inverno boreal. Durante sua estadia no Pantanal, que ocorre geralmente entre os meses de setembro e abril, o falcão peregrino caça aves menores em áreas abertas, aproveitando a rica biodiversidade da região. Portanto, o Pantanal, com sua vasta abundância de aves e ecossistemas abertos, oferece um bom habitat temporário para o falcão peregrino durante suas migrações. A coruja buraqueira é amplamente distribuída no Pantanal, ocupando áreas abertas como campos e pastagens, onde facilmente escava seus ninhos no solo, ou utiliza buracos abandonados por outros animais. Com seu olhar atento e hábitos diurnos, diferentemente de muitas outras espécies de corujas, ela pode ser frequentemente avistada e empoleirada em pequenos montes de terra, observando o ambiente ao redor. Alimenta-se de pequenos roedores, insetos e até de aves, ajudando a controlar populações de pragas. Sua adaptabilidade e comportamento curioso, a tornam uma presença constante e carismática nas planícies do Pantanal. O Pantanal não é apenas um paraíso natural, mas também um dos mais importantes símbolos de biodiversidade no planeta. Com suas vastas áreas alagadas, florestas, campos e rios, ele abriga uma infinidade de espécies de plantas e animais, muitas das quais não existem em nenhum outro lugar do mundo. Cada espécie que vive aqui desempenha um papel crucial no delicado equilíbrio desse ecossistema. A sobrevivência dessas espécies depende diretamente da harmonia entre a água, a terra e os seres vivos. No Pantanal, tudo está interligado, os ciclos das cheias e secas regulam a vida de peixes, aves, mamíferos e répteis, enquanto os habitats criados por essas mudanças sazonais sustentam a riqueza de flora e fauna. No entanto, essa incrível diversidade está sob ameaça. O desmatamento, as queimadas, a poluição e as mudanças climáticas afetam diretamente a saúde do Pantanal, colocando em risco a sobrevivência das espécies e a própria funcionalidade desse ecossistema. Nós, como seres humanos, somos parte dessa história. Nossa relação com o Pantanal e outros ambientes naturais precisa ser de respeito e proteção. Temos uma responsabilidade compartilhada de garantir que futuras gerações possam conhecer e se maravilhar com essa joia da natureza. Proteger o Pantanal significa preservar um dos maiores tesouros naturais do Brasil e do mundo, assegurando que ele continue sendo um refúgio para a vida selvagem e uma fonte de riqueza ecológica, cultural e econômica. Cada ação de preservação conta, seja apoiando políticas de conservação, reduzindo nosso impacto ambiental ou apenas disseminando a importância desse ecossistema. O Pantanal é um patrimônio natural da humanidade. E cabe a nós garantir que ele permaneça vivo e vibrante por muitos e muitos anos. Junte-se a nós em diversas viagens pelo reino animal. Se você gosta de vídeos sobre esses temas, acesse os demais vídeos do canal. Recentemente lançamos um documentário sobre os 10 animais mais icônicos da savana africana, onde você encontra diversas curiosidades sobre cada um deles. Você também encontrará um vídeo sobre o fantástico mundo dos invertebrados, com pequenos predadores e muitas curiosidades sobre os mais variados insetos. Além disso, tem um lindo documentário sobre os grandes tubarões da atualidade, destacando as maiores criaturas que podemos encontrar nos oceanos, e ainda um pouco sobre o megalodonte, um animal icônico dos mares antigos. Esses e outros vídeos já estão disponíveis no canal, e para facilitar, deixarei os links na descrição. Chegamos ao final de nossa aventura. Se aprendeu algo novo, deixe uma mensagem. A sua participação é 100% especial. Também gostaria de avisar que ativamos a opção Seja Membro em nosso canal. Caso possa aderir, estará contribuindo com o nosso projeto. E com a sua participação, poderemos fazer mais conteúdos como esse. Confira também os demais conteúdos do canal. E siga para não perder nenhum vídeo. Até a próxima aventura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto